No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje aqui com a gente no estúdio da EBC Serviços, a ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Bom dia ministra, seja bem-vinda. Bom dia Kátia e bom dia a rede de emissoras que está conosco nesse momento. Na pauta do programa de hoje, o Brasil sem miséria para quilombolas. A ministra Luísa Bairros já está pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia, estamos no rádio e na televisão. Ministra, vamos a Belo Horizonte conversar com a Rádio América de Minas Gerais, onde está Kátia Gontijo. Minha chará, Kátia. Bom dia Kátia. Bom dia Kátia. Bom dia excelência. Bom, a miscigenação não exclui infelizmente o preconceito. Ainda temos um país racista, mas um racismo zelado, como diz a obra de Gilberto Freire, de Casa Grande de Cejala, a democracia racial. A senhora acredita que o reconhecimento dos nossos quilombolas começam a também melhorar a situação nas escolas, fazendo com que nós percebamos a questão do racismo no Brasil. Melhorar essa condição é prioridade no governo Dilma? Bom dia Kátia. Sem dúvida alguma, o trabalho do governo com as comunidades quilombolas, ele se insere num processo mais amplo de promoção, da inclusão de setores da população negra que historicamente estiveram afastados dos benefícios do desenvolvimento. O conhecimento da sociedade brasileira sobre os quilombos, ele é historicamente recente, tanto é que essa questão passou a fazer parte da Constituição brasileira apenas em 1988, mas que sem dúvida alguma resgata comunidades que são um símbolo muito importante de uma parte fundamental da história do Brasil, que foi exatamente a luta e a resistência da população negra aos processos de escravidão e das estratégias que essa população utilizou para poder sobreviver, para poder existir, para poder preservar a sua cultura. Obrigada Kátia Gontijo da Rádio América de Belo Horizonte pela participação com a gente no Bom Dia Ministro, lembrando a todas as emissoras que o nosso sinal está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministra, vamos agora a Nápoles, Goiás, conversar com Nilton Pereira, da Rádio São Francisco 670M. Bom dia, Nilton. Muito bom dia para você também, Kátia Sartori. Bom dia, ministra. Prazer em falar com vocês. Ministra, nós temos um caso concreto aqui no estado de Goiás, é a comunidade Calunga, é um remanescente dos quilombolas. Essa comunidade, apesar dos esforços dos governos federal e estadual em encarrear recursos, benefícios, ainda recente de atendimentos importantes na área da saúde, na área da educação e até na área da infraestrutura. A pergunta é essa, a senhora tem algum conhecimento a respeito da comunidade Calunga e que boa notícia a senhora teria para aquela população que vive aí no Nordeste Goiano. Bom dia, Nilton. A comunidade Calunga, ela é, acima de tudo, também um símbolo muito importante das comunidades quilombolas, especialmente aqui nessa região do Centro-Oeste. Em relação às condições, especialmente de infraestrutura, que a comunidade tem vivido, nós já temos, desde o ano passado, desenvolvido um diálogo com o governo do estado, no sentido de fazer acontecer a construção da estrada dentro da comunidade. Existe um interesse grande do governo de Goiás nisso e, obviamente, também um interesse nosso. E a esse propósito já estivemos com o ministro Fernando Bizerra, da Integração Nacional, que colocou a Sudeco completamente à nossa disposição. E, para a felicidade nossa, na semana passada, Marcelo Cordeiro, que é o presidente da Sudeco, nos informou que já temos liberado e empenhado o recurso para passar para o governo de Goiás, de maneira que nós possamos começar pela construção das pontes, facilitando dessa forma, grandemente, a locomoção dentro da comunidade. E, em fazendo isso, eu tenho certeza que os serviços e os programas governamentais também chegarão com mais facilidade. Eu acho que é uma boa notícia para a comunidade calunga. Obrigada, Nilton Pereira, pela participação. Você que é da Rádio São Francisco 670M, de Anápolis, Goiás. Lembrando que o Bom Dia Ministro está hoje com a nossa entrevistada, a ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Ministra, agora nós vamos a Porto Velho, em Rondônia, conversar com a Rádio Paracis 98,1 FM, onde está Beni Andrade. Bom dia, Beni. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra. Bom dia. Ministra, aqui no estado de Rondônia, ministra, contamos com mais de uma dezena de comunidades quilombolas e a sua maioria, localizada no Vale do Iguaporé, ali nas divisas com o estado do Mato Grosso e a Bolívia. São brasileiros, ministra, sem acesso à saúde, à educação, saneamento, geração de renda e outras dificuldades como a demarcação de suas terras, ministra. Eu gostaria de saber o seguinte, de que maneira essas comunidades serão contempladas pelo programa Brasil Sem Miséria juntamente com o programa Brasil Quilombola? Em relação a isso, Bente, é fundamental que o próprio governo do estado estabeleça conosco aqui no governo federal um contato para que nós saibamos de forma mais detalhada qual é a situação de cada uma dessas comunidades aí em Rondônia. A nossa gestão tem procurado enfatizar esse protagonismo que o governo dos estados tem que ter dada a impossibilidade de aqui, a partir de Brasília, nós realizarmos todo o trabalho e fazermos com que os programas efetivamente cheguem. Então, fica aqui, digamos assim, um apelo para que o governo, em contato conosco, possa detalhar um pouco mais a situação dessas comunidades já certificadas no estado de Rondônia de maneira que nós possamos, junto com eles, fazer um trabalho de parceria, facilitando desse modo que a comunidade seja beneficiada pelos programas federais. Beni Andrade, da Rádio Porto Velho, da Rádio Paracis de Porto Velho, você tem outra pergunta? Eu gostaria de perguntar ainda a ministra, qual é o papel do INCRA neste processo para colocar o governo federal exatamente à par daquilo que está ocorrendo com as comunidades quilombolas no estado de Rondônia? Olha, o INCRA tem um papel extremamente importante naquilo que se refere à regularização fundiária nessas comunidades. Cabe a ele dar início aos processos de mapeamento das comunidades, um mapeamento que não é apenas físico, mas também um mapeamento antropológico, definindo qual é a cadeia de domínio que existe naquela comunidade. E a partir desse documento, que nós chamamos de relatório técnico de delimitação e identificação, é que se abre, digamos assim, o processo final para a titulação das comunidades. Hoje, existem no INCRA 1.834 processos de regularização abertos. E, no caso, nós da CEPIR, temos dado um apoio a esse trabalho. Agora mesmo, na semana passada, assinamos com o INCRA um termo de cooperação, através do qual a CEPIR repassou cerca de R$ 1,2 milhão, exatamente no sentido de criar condições para apressar a elaboração desses relatórios, que é um passo fundamental na regularização fundiária. Agora, é importante, e eu queria aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, nem todas as terras quilombolas se situam em terras da União. Na verdade, nós temos no Brasil inúmeros casos de comunidades de quilombo que estão localizadas em terras devoluta dos estados. E esse levantamento que nós estamos fazendo é no sentido de tirar um pouco essa carga que fica em cima do INCRA e repassar aos estados essa obrigação que os estados têm de fazer o trabalho de regularização naquelas terras que lhe pertencem. Beny Andrade, da rádio Parecis 98,1 FM, de Porto Velho, em Rondônia. Obrigada pela participação no Bom Dia, Ministro. Lembrando que a entrevista, a íntegra dessa entrevista, estará disponível ainda hoje em www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministro, eu queria aproveitar e perguntar para a senhora. A presidenta Dilma, esse ano, anunciou o Dia da Consciência Negra, uma série de ações voltadas para melhorar a situação de vida das comunidades quilombolas. O que a gente pode esperar para o ano que vem? Olha, para o ano que vem, o que nós temos fundamentalmente é a realização de vários planos de trabalho que já fizemos com os governos estaduais. Privilegiamos aqueles estados onde existe um maior número de comunidades de quilombo de maneira que nós possamos, junto com os governos, acessar os recursos que existem nos governos federais e apressar a chegada dos serviços e dos programas nas comunidades quilombolas. Como eu tenho dito, o trabalho com essas comunidades, que ficou durante algum tempo sob a responsabilidade mais direta no governo federal, acho que agora pode ganhar uma agilidade maior na medida em que nós contemos com essa participação mais ativa dos governos estaduais. A senhora falou agora há pouco que esse levantamento que está sendo feito para poder ver quais são as terras que são da União, quais são as terras que são do Estado. Como é que está hoje essa articulação junto aos governos estaduais e até municipais? Olha, nós temos programado agora para o início de dezembro uma reunião que vai envolver os institutos de terra dos estados, mais o INCRA, a CEPIR, a Fundação Cultural Palmares, que é responsável pela certificação das comunidades. E nós esperamos, através dessa reunião, mapear um pouco quais são os problemas, quais são as dificuldades que esses institutos de terra têm tido, de maneira que nós possamos criar condições, especialmente recursos, para serem repassados a esses institutos e eles atuarem de forma ainda mais coordenada do que acontece hoje com esse trabalho do INCRA. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com a ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. A ministra participa respondendo a perguntas de âncoras de todo o Brasil. Ministra, vamos agora conversar com o Juazeiro do Norte, no Ceará, a rádio Verde Vale de Juazeiro, Francisco Biá. Bom dia. Bom dia, Luísa. Bom dia, ministra. Bom dia a todos. A pergunta é o seguinte. Esta é uma ação do Ministério de reconhecer a história dos quilombos do país? Desculpa, Francisco. Eu não entendi a primeira parte da sua pergunta. Você pode repetir, por favor, Francisco? Esta é uma ação do Ministério de reconhecer a história dos quilombos do país? Ah, sim. Sem dúvida alguma, uma boa parte do trabalho de promoção da igualdade racial é exatamente você tirar da invisibilidade segmentos inteiros da população negra que não eram reconhecidos pelos governos como sujeitos de direitos. Existem muitos casos documentados e esses casos ainda permanecem, apesar dos nossos esforços, em que, por exemplo, prefeituras municipais praticamente retiram essas comunidades quilombolas da sua jurisdição, vamos dizer assim, negando a essas comunidades serviços que são considerados fundamentais, como o caso de energia elétrica, água, estradas. Então, esse abandono das comunidades causou um passivo muito grande e é isso que nós estamos tentando recuperar e, ao fazer isso, nós recuperamos também formas de vida, maneiras de lidar com a terra, extremamente rico nas comunidades quilombolas, o sentido de sustentabilidade que elas têm, no trato com a natureza, as manifestações culturais que elas preservaram e recriaram ao longo do tempo. Então, não há dúvida de que, em fazendo esse trabalho, estamos também recuperando uma parte da história do nosso país e da sua cultura. Francisco Biada, Rádio Verde Vale, de Juazeiro do Norte. Você quer fazer outra pergunta para a ministra? Não só concentra um grande número de afrodescendentes, como a maioria das comunidades quilombolas do país. Para você ter uma ideia, das mais de 1.800 comunidades que nós temos certificadas no governo federal, 64% quase se encontram no Nordeste. Então, existe, da nossa parte, uma preocupação maior com as comunidades dessa região, mas, assim como no Nordeste, também temos uma concentração muito grande no estado do Pará e em Minas Gerais e, dessa forma, esses estados, juntamente com a região, formam o grosso da nossa prioridade. Obrigada, Francisco Biada, Rádio Juazeiro do Norte, no Ceará, melhor, da Rádio Verde Vale, de Juazeiro do Norte, no Ceará, pela participação no programa. Bom dia, ministro. E agora, nós vamos a Garanhuz, ministro, em Pernambuco, falar com a rádio Marano FM, de Garanhuz, onde está Luciano André. Bom dia, Luciano. Ok, Cátia, muito bom dia. Bom dia, ministra. A nossa pergunta inicial para a senhora é com relação ao processo de desburocratização de acesso a essa lei, ou seja, a esses direitos dos quilombolas. Como a senhora sabe, cerca de 76% dos quilombos ou das regiões de quilombolas estão ainda sem o saneamento básico necessário à condição de vida. De que forma o governo pode facilitar este acesso a projetos, ministra? Essa questão de projetos, Luciano, ela é uma questão fundamental. Por quê? Porque os projetos, eles têm que ser, em primeiro lugar, realizados pelo governo estadual, pelos governos municipais. E nem sempre você tem, nesses governos, uma prioridade atribuída a essas comunidades. Em relação, por exemplo, à questão, para dar um exemplo, a questão da luz, a questão da energia. Todos os estados têm comitês do programa Luz para Todos, mas são raros ainda os estados que incluem nesse comitê os órgãos responsáveis pelo trabalho com as comunidades quilombolas. Então, nós voltamos aí nessa questão para esse problema histórico da invisibilidade das comunidades. Do mesmo modo, na questão dos programas de saneamento, vamos encontrar uma dificuldade semelhante. No Brasil, a FUNASA, que tem sido responsável pelo trabalho nessa área de saneamento em comunidades quilombolas, mas sempre lutando com essa dificuldade de fazer com que os governos estaduais, as prefeituras, apresentem os projetos correspondentes. Aí é que entra o nosso papel, o papel da CEPIR, que é exatamente o de mobilizar todos esses atores que têm a ver, cujo trabalho tem a ver com a melhoria das condições de vida das comunidades para fazer com que eles criem o que nós chamamos de grupos de trabalho intersetoriais dentro dos governos dos estados, de maneira que, através desses grupos, nós possamos, então, ter a elaboração dos projetos que possibilitam a transferência dos recursos federais para essas comunidades. Luciano André, da Rádio Marano FM de Garanhuns, em Pernambuco. Você tem outra pergunta para a ministra? Sim, Cátia. Ministra, a gente conhece muito bem também essa realidade, já que aqui em nosso município nós temos cerca de três comunidades quilombolas, que o sustento dessas comunidades basicamente se dá através da produção agrícola local, não fazendo com que haja um desenvolvimento econômico para a comunidade. De que forma o governo federal pode ajudar esse processo para que as comunidades quilombolas passem também a comercializar os seus produtos, gerando uma renda mais significativa para a comunidade e para a cidade em geral? Olha, essa tem sido uma preocupação do Ministério de Desenvolvimento Social. A ministra Tereza Campelo tem particularmente tido uma atenção muito particular com as comunidades quilombolas em relação ao seguinte. Em primeiro lugar, a partir de uma parceria que foi estabelecida entre o MDS e o Ministério de Desenvolvimento Agrário, através do qual se vai fazer chegar às comunidades quilombolas programas de assistência técnica e extensão rural. Paralelamente a isso, o Ministério de Desenvolvimento Agrário lançou agora, assinou uma portaria junto com a Fundação Cultural Palmares exatamente no sentido de desburocratizar ou de facilitar o acesso das comunidades quilombolas a um documento chamado DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que dá, portanto, a essas comunidades condições de acessar recursos para desenvolver a sua produção. Dentro do programa Brasil Sem Miséria, uma parte importante dele é facilitar a participação dessas comunidades rurais no programa de aquisição de alimentos e isso também está sendo pensado como parte desse conjunto de medidas que tomamos agora esse ano exatamente para poder fazer com que a inclusão produtiva se torne uma realidade nessas comunidades de quilombo. Ministra Luísa Barros, vamos agora conversar com a Rádio Nacional aqui de Brasília. Walter Lima, bom dia. Olá, Kátia. Bom dia para você. Bom dia também à ministra. Ministra, há a ideia de ter os atuais quilombos na mesma situação do tempo da escravidão ou existem programas que possam garantir a área e também a cultura e também dar condições de crescimento da comunidade? Olha, eu não diria que esses quilombos vivem exatamente como viviam no tempo da escravidão. Em primeiro lugar, porque os quilombolas vivem e cultivam a sua própria terra, criam a sua existência a partir do seu próprio território. No governo federal, já desde 2004, foi instituído o programa Brasil Quilombola, que tem quatro eixos de atuação que envolvem o acesso à terra, a infraestrutura, o desenvolvimento local e inclusão produtiva e a questão de direitos e cidadania. E é esse programa que nós estamos ampliando agora no governo da presidenta Dilma Rousseff. De Brasília, vamos a Aracaju, em Sergipe, conversar com a Rádio Liberdade 930M, onde está Gabriel Damasio. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Bom dia, ministra Luísa Bairros. Bom dia a todos da EBC, da NBR. Eu vou colocar duas perguntas. A primeira, com relação à situação das comunidades quilombolas aqui de Sergipe, existem atualmente 25 comunidades quilombolas reconhecidas, mas elas conseguiram apenas o decreto, o título que regulariza a situação fundiária. E a principal queixa das comunidades é quanto à liberação dos títulos da terra em favor desses quilombolas e que o governo do estado, ele admitiu que há esse problema, mas diz que esses processos estão atrelados ao governo federal. E as comunidades, elas se queixam de que nessas comunidades, as propriedades rurais, elas nem oferecem emprego para esses quilombolas. E há uma verdadeira carência, e aí há uma cobrança da agilidade nesses processos. Eu queria saber como é que está o processo, o que é que falta ainda para a liberação desses títulos de terra e também de outros investimentos que estão dependendo do governo federal, como a questão do abastecimento de água nessas comunidades, principalmente em Laranjeiras e Barra dos Coqueiros. Gabriel, Sergipe, agora mesmo nesse mês de novembro, a presidenta Dilma assinou um decreto tornando de interesse social a comunidade de Serra da Guia, que fica em Poço Redondo. Acho que esse foi um desdobramento muito importante das ações que tivemos. E, ao mesmo tempo, também foram entregues títulos a duas comunidades de Sergipe, que são Porto da Folha e Amaro do São Francisco. Portanto, nós conseguimos agora, esse ano, caminhar numa direção que eu considero bastante boa, naquilo que se refere às comunidades aí. Agora, a demora, muitas vezes, na emissão dos títulos, como você sabe, é que, em muitos casos, essas comunidades quilombolas têm as suas terras numa situação de conflito com outros supostos proprietários. Então, muitas vezes, esses processos entram numa seara judicial, vamos dizer assim, que atrasa muito, sem dúvida alguma, a possibilidade de que esses títulos sejam emitidos diretamente. Então, é questão de terra, existem conflitos envolvidos, e são coisas as quais nós não podemos simplesmente desconsiderar. E agora, vamos a Manaus, ministra, conversar com a Rádio CBN de Manaus, Charles Fernandes, bom dia. Bom dia, ministra, bom dia, ouvintes. Ministra, as comunidades quilombolas ajudam as florestas brasileiras, sobretudo na Amazônia, onde existem cerca de 77 terras quilombolas tituladas. Segundo o levantamento feito pela Comissão Proíndio, que recentemente lançou o livro da pesquisa, de terras quilombolas em Oriximiná, pressões e ameaças, de Lúcia Andrade, coordenador da Comissão Proíndio. Nessa pesquisa, ministra, 70% dos territórios quilombolas na Amazônia estão sob interesses de mineradoras, principalmente. E essas comunidades que, segundo o livro, não foram, muitas vezes, consultadas ou projetos que lhes afetavam diretamente. Situações em que o governo leva anos para realizar estudos e tomar as suas decisões e espera que os quilombolas tomem suas decisões em uma reunião de poucas horas. Gostaria de saber da senhora, ministra, como conciliar o desenvolvimento econômico sem prejudicar as comunidades tradicionais, principalmente aqui na região da Amazônia. Charles, esse tem sido um objetivo nosso na CEPI, buscar estabelecer um tipo de discussão dentro e fora do governo de maneira que as comunidades quilombolas não sejam sempre vistas como se elas fossem obstáculos ao desenvolvimento do país. O que acontece na realidade? E uma realidade que eu atribuo à sabedoria dos nossos antepassados. A maioria das comunidades quilombolas no Brasil estão localizadas em terras férteis, em terras próximas à água, de rios ou próximas ao mar, naquelas comunidades que dependem da pesca. E, em muitos casos, são comunidades que têm no seu subsolo riquezas que hoje despertam a cobiça das mineradoras. Nós estamos trabalhando com essas questões todas, verificando as possibilidades de fazer com que as comunidades não sejam prejudicadas pelos processos de exploração mineral, por exemplo, mas que, ao mesmo tempo, elas consigam se beneficiar, de algum modo, desses processos em situações de parceria, como já acontece no caso de uma outra comunidade bem tradicional, que é o Cafundó, em São Paulo, que conseguiu uma espécie de trabalho, digamos assim, conjunto com a mineradora, de maneira que a comunidade possa, dessa exploração mineral, auferir uma renda para poder garantir o seu próprio desenvolvimento. Ministra, vamos a São Paulo falar com a Rádio Tupi de São Paulo. José Maris Cachete, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, ministra Luísa Bairros. Bom dia. Primeiro, ministra, antes de fazer a minha pergunta, a senhora esteve na posse do ministro Joaquim Barbosa na presidência do Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto, ministra, o que representa o ministro Joaquim à frente da mais alta corte do país? Eu acho que esse é um fato novo no Brasil. Nós temos um processo que, do ponto de vista histórico, é bastante curto e que eu acho que se inaugura com a eleição do presidente Lula em 2003, a eleição da presidenta Dilma agora em 2010, quando nós vemos pela primeira vez a possibilidade de que aqueles segmentos da população que não tinham participação nos destinos da sociedade, nas decisões mais importantes do país, agora conseguem, através da própria mudança de mentalidade da sociedade, participar desses espaços e, em participando deles, representando para a sociedade como um todo um estímulo muito grande para que mulheres, negros e outros setores historicamente discriminados também busquem com firmeza a sua possibilidade de presença naquilo, nos espaços de decisão. José Maris Cachete, você quer fazer, então, agora a sua pergunta? Vamos lá, então. Bem, ministra, a Constituição de 88 assegura o direito de propriedade de terras para as comunidades filombolas. Já estamos agora no século XXI. O que falta para que essa população tenha a sua terra e possa dela tirar todo o proveito para as suas famílias, conseguindo, além da terra, os benefícios para essas famílias? Ministra Luísa Bairros. O que falta, José Maria, é exatamente o que nós estamos buscando organizar dentro do governo federal e junto com os governos estaduais. Na medida em que essas comunidades quilombolas se tornam visíveis, na medida em que administradores municipais e estaduais reconheçam a obrigação que tem de incluir essas comunidades, a situação vai, aos poucos, se modificando. Obviamente, o passivo é extremamente grande, mas acho que nós já temos dado passos que são passos muito importantes. Do mesmo modo como já existem no Brasil comunidades que produzem, que conseguem sobreviver, viver com dignidade, a partir da sua própria produção, temos também aquelas que são comunidades mais empobrecidas e essas têm sido objeto do programa Brasil Sem Miséria, do programa Bolsa Família. Para você ter uma ideia, nós já temos hoje 72 mil famílias quilombolas cadastradas no programa Bolsa Família e isso é importante como um primeiro passo para que as condições de vida dessas comunidades se modifiquem. Ministra, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Nacional do Rio, Luiz Augusto Golo. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra. Luiz Abairros. Gostaria de saber, da ministra, primeiro, se ela está acompanhando a questão do quilombo do Sacopan aqui no Rio de Janeiro. O quilombo é uma das comunidades mais representativas da questão quilombola no estado da cidade e no estado do Rio de Janeiro e vem sofrendo pressões de todas as partes. A senhora tem acompanhado isso e o que poderia dizer para tranquilizar os quilombolas da região? Em primeiro lugar, Luiz Augusto, o fato de que a comunidade do Sacopan é uma comunidade certificada pela Fundação Cultural Palmares e isso significa que ela não pode ser removida a qualquer momento, ela não pode ser retirada de uma terra que o governo já reconheceu num primeiro momento como sendo dela. Obviamente, é uma situação cercada pelas complexidades do Sacopan ser um quilombo urbano e localizado numa região extremamente valorizada do Rio de Janeiro, mas nós temos estado atentos a essa questão e a certificação da comunidade, sem dúvida alguma, garante que ela não seja retirada de forma intempestiva do lugar onde ela se encontra. Vamos a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, falar com a rádio da Universidade AM, da URGS. A Rejane Salve é que está lá. Bom dia, Rejane. Bom dia, bom dia, ministra. O Rio Grande do Sul é o sexto estado com o maior número de comunidades quilombolas, são 82 localidades certificadas, mas hoje no INCRA há 72 processos solicitando regularização fundiária desses territórios. O que concretamente está sendo feito nesse pacote de ações fundiárias na questão de investimentos para regularizar esses territórios? Rejane, nós fizemos um convênio com o INCRA no sentido de a CEPIR repassar recursos para o Instituto exatamente para apressar a elaboração dos relatórios técnicos de delimitação e identificação das comunidades. Nesse primeiro pacote que fizemos, as comunidades do Rio Grande do Sul ainda não foram incluídas, deverão ser incluídas a partir do próximo ano. Mas, felizmente, já conseguimos, do ponto de vista dos serviços, fechar um convênio com municípios daquela região do município de Candiota, onde nós temos várias comunidades de quilombo, exatamente com recursos de investimento que já passamos para as prefeituras da região, para que nós possamos fazer algumas obras de infraestrutura, melhorando, portanto, as condições de vida naquele lugar. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com a ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, agora sim vamos falar com a Rádio Capital FM, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Raul Ratier, bom dia. Muito bom dia, bom dia, ministra. Um prazer falar com vocês aí em Brasília. E vamos lá, então, a pergunta, porque o tempo urge. Vamos perguntar à ministra, né, já que nós temos aqui vários quilombolas, né, que nós temos aqui a fúria dos dianidos, ministra, que, na verdade, aqui em Campo Grande, praticamente é um anexo aqui de Campo Grande, e nós também temos a colônia Javite, que são as mais famosas aqui no Mato Grosso do Sul. A fúria dos dianidos, ministra, praticamente está abandonada há anos, né, e não recebe benefícios praticamente de ninguém. E é uma colônia que realmente é expressiva aqui no nosso estado. Eu gostaria de saber da ministra se ela tem conhecimento dessas colônias, né, daqui de Mato Grosso do Sul, e o que é que ela pode fazer para essas colônias, já que o único benefício que eu ouvi falar, que a fúria dos dianidos receberam, foi na época do governo, na época do PT. Para a senhora ter uma ideia, lá precisava de mil casas, foram feitas os cinco, né, então falta muita coisa lá, e eles são pessoas muito bacanas. Caiu? Sim, mas vamos responder então ao Raul, né? A senhora conseguiu entender a pergunta? Não entendi a pergunta. Nós estamos, Raul, num contato permanente aí com o governo do estado. Existe no governo do Mato Grosso do Sul um órgão de promoção da igualdade racial, e nós fizemos várias reuniões aí exatamente para poder organizar um plano estadual para as comunidades quilombolas do Mato Grosso do Sul, porque através da presença do governo do estado facilita que os serviços e os programas dos ministérios cheguem até os interessados. Então, para nós é fundamental que o governo do estado retome esse seu compromisso, porque as condições do ponto de vista do governo federal já estão estabelecidas, os ministérios sabem exatamente quais são os recursos que têm que ser passados, para que tipo de atividades. Nós precisamos, portanto, um protagonismo maior da administração estadual. Agradecemos a participação da Rádio Capital FM de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, que participa com a gente do Bom Dia, Ministro, esse programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Ministro, eu queria aproveitar para perguntar para a senhora rapidamente qual a importância da assistência técnica e extensão rural para o desenvolvimento das comunidades quilombolas. E como é que vai ser essa parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário? Olha, essa é uma ação que o MDA está desenvolvendo desde o ano passado, fazendo chamadas públicas para empresas, grupos, que se dispõem a prestar essa assistência técnica para as comunidades quilombolas. E por que tem que ser uma chamada específica para isso? Porque as comunidades quilombolas têm peculiaridades históricas, culturais, formas de lidar com a natureza, de lidar com a terra, que são formas tradicionais, que podem, obviamente, ser modernizadas, adaptadas para padrões de produtividade mais alto, mas bastante importante dentro disso também é o fato de que ela difere muito da agricultura familiar, porque as terras quilombolas são terras coletivas e, portanto, é preciso na assistência técnica ter essa sensibilidade de que a produção agrícola é algo que deve ser compartilhado pelo conjunto das pessoas que ali moram. Ministra, e falando em alimentos, uma das coisas que chamou atenção agora nessas novas ações que foram anunciadas é a questão da merenda escolar também nas comunidades, ou seja, até o alimento que é tradicional nas comunidades quilombolas também vão estar contemplados agora na merenda escolar? É, exatamente. A ideia é fazer com que, através desses programas ou projetos de inclusão produtiva, você consiga incluir as comunidades no programa de aquisição de alimentos, que é uma parte muito importante do trabalho que o MDS desenvolve, para que essa produção adquirida das comunidades quilombolas seja destinada para a merenda escolar e outros destinos. Ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a sua presença no Bom Dia, Ministro. Obrigado a vocês pela atenção. E a todos que participaram conosco deste programa, meu muito obrigada e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto